e ainda por cima sou obrigado a pagar advogado e responder processo por conta destes canalhas desses mentirosos porque passaram a campanha inteira chamando Bolsonaro de genocida o Lula não podia chamar de ladrão nem de amigo do Maduro e todo mundo sabia que ele era amigo do Maduro ó, que rapidez hein agora, pode chamar o Bolsonaro de genocida agora o Lula é o que? genocida, genocida, genocida genocida, genocida põe na tarja aí Lula genocida 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 é, 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 é genocida Black Signature genocidíssimo genocidão genocidio genocida genocida Lula genocida porque não é possível uma coisa dessa e eu não sei se vocês sabiam tá que o sistema particular para quem tem dinheiro e por isso que eu gosto de governo do povo do pobre porque só o rico tem vez o sistema particular já está vacinando desde julho do ano passado desde julho Lula genocida e tá aí repito não é defesa de Bolsonaro não é apoio a Mandetta que esqueceu a caneta não é puxa-saquismo de Pazue não, não tem nada vamos aqui brincar de aceitar que ai Bolsonaro foi genocida porque demorou 234 dias para assinar o contrato da porra da compra da vacina então vamos chamar o Lula do que ele é porque ele levou mais de 270 dias para assinar a porcaria de um contrato porque eu não sei para vocês mas para mim duas mil vidas importam eu não sei qual é o grau de psicopatia do eleitor do Lula mas duas mil vidas ceifadas por dengue uma doença selvagem tropical que tinha sido erradicada do Brasil e que voltou o governo Lula vale lembrar para o começo dos anos 2000 disparou de uma maneira alarmante porque o ministério da saúde do Lula não comprou o Fumacê não comprou a vacina e agora tem que ser chamado daquilo que ele diz que ele mesmo diz que é genocida partindo dos parâmetros estabelecidos pelo próprio governo Lula pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva Lula é genocida hashtag pronto falei desabafei oi 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 oiC tenta